Então vamos lá pessoal, esse aqui é o site para a emissão da CND do município de Vargem Alta O link desse site vai estar aqui na descrição do vídeo É só você clicar que você já vai ser direcionado para essa página aqui pessoal E a página de agora é muito simples, é só você clicar aqui em CNPJ como vocês podem estar vendo Aqui mais abaixo, colocar o CNPJ da empresa que você quer estar utilizando Eu vou colocar qualquer um aqui para mostrar para vocês como funciona E aqui, inserir os caracteres como está escrito nesse quadro aqui, ok? Eu já inseri para adiantar o processo aí para vocês Agora é só você clicar em imprimir, aguarde um pouco até que o documento seja impresso E pronto, documento impresso, ok? Esse aqui foi o site para a emissão da CND negativa do município de Vargem Alta Muito obrigado pela sua atenção